Ele escreveu assim, esse advogado tá sempre na DAIS, advogando pros Mikes envolvidos em Mineiras. Entenda. O Jumai é meu camarada, o Jumai é meu brother. Olha, já deixa eu tirar foto. Não, ele não é meu camarada, ele é meu brother. Caralho, mano. Bota aí, bota aí, tá aí já. Caralho, que barato, velho, pera aí. Vamos lá. Esse advogado tá sempre na DAIS, advogando pros Mikes envolvidos em Mineiras. Lê pra ele aí. Tá lido, meu amigo. Vamos lá, cara. Vamos lá. Primeiro, meu irmão, todo e qualquer cidadão acusado de um delito, ele tem direito à defesa. O que eu mais me deparo em diversos processos administrativos, Gilmar, e processos criminais, são pessoas policiais ou não acusadas de um crime e depois serem inocentados. É muito fácil a gente fazer apontamento e julgar quando não é conosco ou quando não é com nenhum ente querido. E eu não tô te julgando por essa sua interpretação. Talvez seja falta de conhecimento ou falta de vivência de ter visto alguém na prática passar por isso, alguém próximo. Mas quando somos nós ou quando é um de nós, um de nossos parentes, está passando por uma situação dessa, a gente passa a querer compreender a lei. Meu amigo, todo mundo tem direito à defesa. Todos nós temos direito à defesa. E eu falo isso com conhecimento jurídico, com toda modéstia e com conhecimento prático. Eu repito o que eu falei aqui no início do podcast, não sei se vossa excelência se fazia presente pra ouvir. Eu fiquei preso dois anos, duas semanas, cinco dias e 22 horas. E depois o próprio representante do Ministério Público pediu a minha absolvição. Imagine você se quem tivesse me julgando tivesse, ainda que distante, um posicionamento parecido com esse. Eu certamente seria condenado na qualidade de inocente. E seria condenado como hoje vários inocentes residem, moram no complexo de Bangu. Existem diversas pessoas que são submetidas a processo criminal justamente para que se possa dar uma justificativa à sociedade. Vou falar aqui o que saiu na imprensa. Um cliente meu, oficial da Polícia Militar, foi acusado de graves crimes de envolvimento com o grupo paramilitar. As antigas. Mineiras é uma linguagem antiga. Hoje em dia são milícias e juridicamente grupo paramilitar. Graves crimes. Meu amigo, eu consegui provar a perseguição que esse camarada sofria. Ele foi posto em liberdade no primeiro processo. Trinta dias de liberdade. Arrumaram outro processo pra ele e foi preso. E uma advogada muito competente que atuou nesse outro processo conjuntamente comigo. Na verdade, eu atuei conjuntamente com ela. Conseguiu a liberdade no segundo processo. Entenda. Pessoas inocentes respondem ao processo. E todo mundo tem direito à liberdade. É importante ressaltar que a Constituição Federal diz que a pessoa só pode ser considerada culpada através de sentença condenatória com trânsito julgado. Ou seja, não cabe mais recurso. Até isso, o cidadão, ele é tido como inocente. Até pelo princípio da presunção da inocência. Ele é tido como inocência e tem direito a um advogado e todos os meios de recursos cabíveis diante do judiciário. Então, assim, a gente não pode taxar a pessoa que está sendo acusada de um processo criminal de que a pessoa realmente é culpada. Como estão fazendo hoje com o Veneza Gabriel Monteiro. Taxando ele de uma porrada de crime que eu tenho convicção que esse garoto vai ser inocentado em tudo. E está sendo taxado por quê? Por questões políticas, porra. Questões midiáticas. As pessoas se deixam levar pelo manietamento da mídia. E numa boa... Não estou falando isso para você, tá, querido? Mas estou falando para quem pensa parecido com você. São, com todo respeito, uns apoucados de cultura, uns eunucos morais. Ausentes de pretos carros que não sabem reconhecer o valor de um camarada que, de repente, está trabalhando, trazendo benefícios para a sociedade. Eles são animados, pobres de espírito, porra. Que não sabem reconhecer o valor de um homem. Esse é o meu posicionamento diante de pessoas que, com todo respeito, com todo respeito a sua pessoa, Gilmar, mas esse é o meu posicionamento diante de pessoas que acham que, porque o outro foi acusado, porque a mídia divulgou, aquele camarada ali tem que ser condenado. Que não tenha a infelicidade de ser julgado injustamente, de ser acusado por qualquer crime que seja injustamente. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, Gilmar é meu amigo, amigo pessoal. Não é um sacana, não é um sacana. Não é um sacana, tu falou assim, não é um sacana. E respondendo, de fato, eu vivo na DAS, defendendo... Agora, quando ele fala aqui, quando ele fala assim, ele vive na DAS, está mostrando que o senhor trabalha, está vendo que o cara trabalha, meu irmão. E de fato, e de fato... Vou puxar o assunto. Ô, Gilmar, está vendo a importância de um advogado aqui? Está vendo aí a importância de um advogado, Gilmar? Não, eu vou te falar uma coisa assim, mas mostrou aqui o seguinte, está sempre na DAS, ou seja, está sempre atuando. Eu acho até que eu sei o caso que ele está falando. Foi um caso que saiu na mídia aí, eu cheguei a dar entrevista também. Não, você, cara, eu quero... Cheguei agora, Rafael Aviato, chegou agora, já estou mutuando, né, meu irmão? Aí... Não, já chegou a entender... Falei com ele ontem, pô. Gilmar, nada contra, meu irmão, nada contra. Só estou me emocionando aqui. É um sacana, é um sacana, não estava... Não estava, não estava, não estava, não estava, não estava, não estava se tripudando, não estava, não estava, não estava, não estava, não estava... Aí, mais uma vez, está vendo aí, está vendo aí, hoje uma importância de um advogado? Para todos, só que tu tem um Ralf aqui para dizer, olha, não, é meu amigo, na verdade, não é bem isso, está vendo? Ralf! 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 Ralf!